Gostosa Mas que corpão cê tem um rebolado Que rebolado, que rebolado Ai que tesão cê tem um rebolado Chega a doer, chega a doer Deitão, bundão, colchão Todo mundo quer, 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 quer Deitão, bundão, colchão Todo mundo quer, quer, quer Essa mulher, gostosa, sensual Sexy, 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 my love Gostosa, mulherão Sexy, 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 my love Gostosa, sensual Sexy, 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 my love Gostosa, mulherão Sexy, 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 my love Peitão, bundão, colchão Todo mundo quer, 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 quer Peitão, bundão, colchão Todo mundo quer, quer, quer Essa mulher gostosa, sexual Sexy, sexy, sexy is my love Gostosa, mulherão Sexy, sexy, sexy is my love Gostosa, sexual Sexy, sexy, sexy is my love Gostosa, mulherão Sexy, sexy, sexy is my love Gostosa, sexual Sexy, sexy, sexy is my love Gostosa, mulherão Sexy, sexy, sexy is my love Sexy, sexy, sexy is my love Sexy, sexy, sexy is my love Obrigado.